A Job é uma empresa de recursos humanos que trabalha com recrutamento e seleção de profissionais e terceirização de serviços. Colocação ou recolocação no mercado de trabalho, cadastre seu currículo gratuitamente no site www.rhjob.com.br ou compareça na empresa. Você empresário que precisar contratar um colaborador em caráter temporário ou terceirizar uma atividade da sua empresa, faça um contato conosco através do telefone 3028-8975. Job, única empresa genuinamente pontagrossense no seu segmento. Além das dificuldades do trajeto, os bikers de Ponta Grossa e região enfrentaram as quatro estações climáticas em menos de três horas de prova. Ingredientes que deram mais emoção aos pegas sobre duas rodas. No começo de cada prova era assim, todo mundo bonitinho, bem arrumado e com sede de adrenalina. O trajeto alternou pontos planos com outros locais nem tão favoráveis. Com isso, cada prova se tornou um festival de quedas e lama sobre lama. Ao final, depois de cruzarem a linha de chegada, a situação era um pouco diferente. Tanto a roupa como o equipamento de cada ciclista ficou de uma única cor. A primeira categoria a conhecer seu campeão foi a Elite. Alisson Shepak, de Irati, mais uma vez deu seu recado e chegou em primeiro lugar. A prova hoje foi bem diferente das duas primeiras etapas que teve. A previsão do tempo estava para chuva, largamos com o tempo seco, na terceira volta começou a chover, então mudou totalmente a prova. O que muda aí nesse caso, na questão do trajeto, a questão das subidas e descidas, aí fica mais difícil? É, fica mais difícil. Quem larga com pneu mais para terreno mais batido, mais seco, já dificulta um pouco mais. Já é como diz, tem pneu para barro e pneu para seco. O que faz um campeão vir de Irati para uma competição como essa? Olha, pela organização que cada vez está melhorando aqui em Ponta Grossa, a premiação. E é uma prova perto aqui da minha região, então todo ano que eu posso, eu venho participar. Como é que está o seu calendário de competições aí para frente? A próxima etapa é o Metropolitano, dia 18 agora, ali em agosto, em Campo Largo. Você está bem na competição? Estou, estou liderando o campeonato. Durante a segunda bateria, onde largaram as demais categorias, Mauro Rissetti, coordenador da competição, avaliou o campeonato e o momento do ciclismo ponta-grossense. Última etapa, qual que é a sensação que vocês chegam aí no final desse evento? Bom, a sensação que a gente tem é, primeiramente, ter um dever cumprido. A gente se propôs, né, nós nos propomos a fazer, realizarmos três etapas, não uma quantidade inferior a que a prefeitura até tinha nos pedido, mas a gente prezou pela qualidade do evento. A organização, os trajetos foram muito elogiados por atletas de nível, o caso do Chepak, que ganhou na categoria principal aí, um ótimo handicap para vocês, né? Sem dúvida, até como comentei agora anteriormente, a gente prezou pela qualidade da competição e não sim até pelo número de atletas, porque é muito fácil, muito mais fácil seria para nós fazer uma prova de maraton, por exemplo, que você só marca a estrada e deixa que os atletas competem. Aqui não, aqui a gente tem que vir, preparar o circuito, arrumar a descida, arrumar carreiro, cortar grama, cortar mato, então é uma coisa que já é um trabalho bem mais difícil, mas que daí nos traz uns feedbacks desse porte que, para nós, é o que a gente espera, né? E número de participantes, agradou a organização? Sem dúvida. Dentro do que a gente se propôs a fazer, principalmente por ser uma prova de cross country, né? Como eu já venho falando, é uma prova de circuito, é uma prova muito mais técnica do que a prova de maraton em si, então geralmente o número de atletas é reduzido, mas aqui nós tivemos aí mais de 100 atletas em todas as etapas, o que para nós até surpreendeu, a gente esperava em algumas etapas, pelo menos na primeira, uns 80, 90 atletas, mas antecipadamente, ali uma semana antes, nós já tínhamos quase 100 atletas nas três etapas. Vamos então aos campeões por categoria na terceira etapa do campeonato pontagrossense de mountain bike. Na elite, deu Alisson Shepak de Irati. No feminino, Elisângela Moreto ficou em primeiro lugar. No juvenil, Alf Tomashevski de Ponta Grossa ficou com o título. Alexandre Ribeiro de Mello ficou com o primeiro lugar da categoria júnior. No sub-30, deu Daniel Tavares de Irati. Na Master A, Cleverson Batista de Campo Largo ficou com o primeiro lugar. Na Master B, Márcio Rogério Razeira de Irati ficou com o título. E na sênior, Evilásio Veselébski chegou em primeiro lugar. Terminando a etapa do circuito do mountain bike Ponta Grossense, como é que fica aí o calendário de atividades da Liga de Ciclismo? Agora, dia 25, nós temos uma segunda etapa daquele campeonato menores para crianças de 6 anos. Foi um sucesso, inclusive. Sim, que nós tivemos 60 participantes inesperados. Então, agora nós vamos fazer de novo lá no campus, em parceria com a UEPG, o professor Milton, que realiza aquele projeto UEPG Mais Energia, pediu uma parceria, a gente vai realizar no mesmo local. No entanto, vamos mudar, criar uma mudança no circuito. E esperamos que, talvez dessa vez ainda, se nós mantivermos o sucesso da primeira, uns 50, 60 atletas, já estaríamos felizes. Mas acredito que iremos superar esse número.